Basta um dia com o sapato apertado e pronto. Lá está ele. Apesar de pequeno, o calo incomoda bastante. Nós fomos às ruas saber as dúvidas das pessoas sobre este assunto e a dermatologista Luciana Gadelha responde agora pra você. Doutor, o que é o calo? Calos são espessamentos da pele que são decorrentes de algum trauma que a pele sofre. Tanto pode ser um trauma externo, por exemplo, sapatos apertados, ou como um problema ortopédico, problemas internos ortopédicos, uma espículazinha de osso, alguma deformidade de pé. Então, qualquer traumatismo que leve e constante, repetitivo na pele pode levar a um espessamento dessa pele e a formação do calo. Doutor, cortar o calo e passar a lixa é correto? Não é correto. A manipulação do calo. Essa manipulação pode levar à formação de soluções de continuidade, de fissuras e entrar bactérias e fungos, levando a uma infecção da pele no local. Então, o tratamento do calo deve ser feito por especialista. Doutor, o que fazer para evitar o aparecimento de calos? Se o calo está sendo causado por um sapato apertado, então você vai evitar o uso daquele calçado. Mas se o calo está sendo provocado por um problema ortopédico, então o ortopedista deve ser consultado para tentar solucionar esse problema. Então, se o calo está sendo provocado por um problema ortopédico,